Ministra, vamos agora a Alagoas, Maceió, Rádio Gazeta, 1260M de Maceió. A participação é de Rogério Costa. Bom dia, Rogério. Bom dia. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministra Tereza Campelo. Naturalmente que a nossa pergunta inicial versa sobre a ampliação do alcance do programa Bolsa Família, atingindo agora cinco filhos de uma mesma família ao invés de três, como anteriormente acontecia. Existem questionamentos de que essa medida poderia desencadear uma explosão demográfica no Brasil. Essa impressão é falsa ou pode ser verdadeira na sua opinião? Bom dia, Rogério. Bom dia, ouvintes da Rádio Gazeta. É um prazer estar com vocês. Nós estivemos recentemente com a presidenta Dilma em Alagoas, lançando o Brasil Sem Miséria no Nordeste, com o nosso governador e os nove governadores do Estado. Rogério, sua pergunta é excelente, porque é muito importante a gente esclarecer a população com relação às medidas. Primeira questão fundamental é que as pessoas, quando falam da pobreza, não se dão conta desse dado, mas dos 16 milhões de pessoas extremamente pobres, 40% são menores de 14 anos. Portanto, a grande maioria da população em situação de extrema pobreza são crianças, até 14 anos. Crianças e adolescentes não devem trabalhar, não podem trabalhar, devem estar em escola e têm que ser protegidos. Qual é a melhor forma do Estado proteger essas crianças? Garantindo que elas tenham recursos para poder se alimentar bem, poder ter um bom desempenho na escola, poder estar executando suas tarefas. Então, nós estamos muito convencidos de que essa ampliação da cobertura do Bolsa Família, atingindo os cinco filhos, vai ter um benefício imediato de combate à extrema pobreza, exatamente porque está atingindo crianças. Agora, veja bem a tua pergunta, que é uma questão que tem sido muito debatida. Eu não conheço nenhum especialista, nenhum conhecedor do assunto, nenhum demógrafo, nenhum cientista, que acredite que a ampliação de um benefício de R$ 32,00 por família vai levar a uma ampliação da taxa de natalidade. Ao contrário, há oito anos o Bolsa Família tem repassado recursos com a parcela variável atingindo crianças. Logo que a gente lançou o Bolsa Família, as pessoas falavam isso. E o que nós tivemos ao longo desses oito anos foi a redução da taxa de natalidade, inclusive na população pobre, extremamente pobre. Então, nós não só não acreditamos que isso vai acontecer, estamos convencidos de que não acontecerá, como acreditamos que essa medida vai ser muito eficaz. Você tem outra pergunta, Rogério? Sim, tenho outra pergunta, e que é exatamente sobre o questionamento da ministra, se ela possui estatísticas de quantas famílias saíram do programa voluntariamente, já que existe a possibilidade de que elas, inseridas no mercado de trabalho, e que tenham saído do emprego formal, elas possam retornar quase que imediatamente para o Bolsa Família. Eu gostaria que a senhora nos passasse detalhes ou números, se tiver, a respeito dessa questão. Então, Rogério, olha só, ao longo desses oito anos, cinco milhões de famílias saíram do Bolsa Família por motivos diferenciados. Algumas foram desligadas, poucas porque não cumpriam condicionalidades, ou seja, não mantinham suas crianças na escola, que é uma exigência do Bolsa Família, e não faziam acompanhamento em saúde. Alguns saíram porque mudaram de endereço, mudaram de município. É muito difícil ter esse controle, e nós agora criamos esse... Por quê? Porque o Bolsa Família opera por dois anos. Se a família não atualizar o cadastro, ela é automaticamente desligada. E isso é o que vem acontecendo com a maioria das famílias. Nós acreditamos que uma grande parte dessas famílias que não atualizaram o cadastro, não atualizaram exatamente porque não precisavam mais do benefício, mas não tinham nenhum estímulo para ir no setor público pedir o desligamento. Agora, nós estamos criando esse mecanismo. As famílias que se desligarem automaticamente, que se desligarem, desculpe, que se desligarem voluntariamente, poderão ter o benefício suspenso e retornar caso necessitem.